Olá, sou Voltenci Barroso Simão, pesquisador deste artigo acadêmico, e vou explanar sobre Ensino à Distância e Covid-19, um estudo de caso de uma faculdade em Boa Vista, Roraima. Este trabalho está sim roteirizado, com uma introdução, justificativas, objetivos, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões. Introdução Em meio ao isolamento social, surge a necessidade de reinventarmos os afazeres diários, trabalho e estudo, através de home office e do uso em 100% do ensino à distância. O EAD cada vez mais se incorpora ao modelo tradicional. Ele vem superando de forma temporal e espacial os encontros presenciais. É o uso adequado da tecnologia que utiliza recursos inovadores e transformam as práticas de ensino. Justificativas Essa pesquisa aborda sobre o ensino à distância e Covid-19, um estudo de caso de uma faculdade em Boa Vista, Roraima. E tornou-se necessária para o entendimento, perspectivas e desafios do EAD, como política educacional da instituição de ensino superior. Portanto, essa temática justifica-se por ser um tema de relevância social, onde os resultados contribuirão para futuros estudos e pesquisas acadêmicas. Objetivos O objetivo geral centra-se em análise dos procedimentos de política educacional adotado pela Facetem na efetivação do EAD junto aos discentes, especificamente verificar quais os cursos ofertados e o fator de sua criação, averiguar os critérios de composição do corpo docente e conhecer qual a plataforma usada pela instituição de ensino superior, verificar a qualidade e conexão de internet no uso de EAD e interpretar a postura estratégica da instituição de ensino superior entre o corpo docente e discente. Procedimentos metodológicos Utilizou-se como recurso metodológico a pesquisa bibliográfica e de campo, onde foi possível entrevistar a diretora acadêmica da Facetem e os resultados apresentados apontam para abertura de discussões sobre o uso efetivo do EAD e abre oportunidade de conhecer a atuação da Facetem, trazendo dados para pesquisas e análises das políticas públicas de educação no Estado. Resultados Nesse sentido, a pesquisa indica que os procedimentos de política educacional adotada pela instituição de ensino superior são da promoção na formação integral do indivíduo, fomentando a visão crítica e construtiva do conhecimento e seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação profissional. Verificou-se que a Facetem oferta cursos de bacharelado presencial EAD em Teologia, Psicologia e Administração, assim como Licenciatura presencial EAD em Pedagogia e Filosofia e Especialização Lato Senso como forma de suprir a demanda emergente nesta modalidade de ensino. Averigou-se que a Facetem busca excelência e conta com um corpo docente composto por profissionais habilitados e experientes no mercado local e nacional e faz uso do sistema Moodle para a plataforma EAD. Verificou-se ainda que a qualidade da internet no estado dificulta a disponibilização de materiais e atividades entre alunos e professores, causando transtornos que geram insatisfações e reações negativas, avaliações insatisfatórias e atendimentos deficitários aos usuários. Sobre a postura estratégica adotada pela Facetem, interpretou-se que a sala de aula é, sem dúvida, um dos espaços mais oportunos e propícios à construção de ações partilhadas e imediatas, com o uso de atividades planejadas e executadas, através de uma interação constante no processo ensino-aprendizagem, impulsionado pelas boas relações estabelecidas entre professores e alunos. Conclusões Portanto, conclui-se que a Facetem busca a promoção do EAD no estado, no âmbito privado, com o intuito da promoção social e intelectual do indivíduo, mas esbarra em sistemas de internet inconstantes que inviabilizam o pleno funcionamento das atividades. Conclui-se ainda que a postura estratégica usada pela Facetem é senso comum e que os cursos oferecidos são diferenciados de outros polos, EAD no estado, e que a plataforma usada é a mesma que órgãos federais de ensino utilizam. Deste modo, sugere-se que a criação de cursos direcionados para as atuais necessidades do mercado aconteçam. Sugere-se ainda ampliação do corpo docente e, por fim, sugere-se que se oferte capacitação eventual a todos os profissionais envolvidos com a plataforma e seus atendimentos, seja ele no sistema EAD da Instituição Superior de Ensino. Facetem. Finalizo aqui a minha explanação sobre o tema. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.